Eu tenho orgulho desse lugar e não penso que aqui é uma casa de orgulhos. Então eu acho que não foi bem, não foi feliz, mas todos nós temos esses momentos de felicidade, de infelicidade com as palavras. Acho que agora nós temos que começar esse segundo momento, a uma hora da tarde, passando uma borracha em tudo isso para todos os lados e vamos nos comportar como os senadores devem se comportar. O importante é entender, principalmente a população, que aqui chama parlamento, é um lugar de falar. E tem alguns senadores que estão muito irritados com esta forma. Bom, a pressa para alguns não pode servir de irritação, porque é um direito de outros poder falar e usar de todas as suas prerrogativas regimentais para poder fazer o debate. Então quem tem preguiça de ouvir falas, quem tem preguiça do debate, quem tem desânimo contra o debate, não está no lugar correto. Quem está no parlamento tem que ter paciência e tem que respeitar democraticamente o direito de todos falarem quantas vezes forem necessário, acharem necessário, a sua ideia e as suas teses.